Fala galera beleza hoje o passeio foi aqui em Fátima já sabem se inscreve no canal deixa o like ative o sininho bora lá para o vídeo boa tarde Fátima Chegamos Fátima Flix Mois Amém. 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 Dá tchau, Kathleen. Muito bonito. Vale a pena. Amém. 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 Cuidado pra não escorregar aí, hein? Amém. 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 O que é isso? Olha pra cá que tu vai pro YouTube com a vela maior que você, vai pagar promessa. É do meu tamanho, dois centímetros mais altos. Vai acender né? Pode pegar a mãe. Vai agora minha mãe, veio lá do Brasil pra poder acender a vela. Não sei se essa vela vai parar em pé, mas tudo bem. Vai pagar a promessa da sua irmã. Vambora! 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 Vai acender a vela agora pessoal! Vambora! 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 Obrigado.